Pessoal, continuamos aqui no bairro São Pedro, acompanhando a terraplanagem. Mais uma rua aqui. Trabalho que está sendo feito para que as ruas desta comunidade também recebam uma melhor pavimentação. E esse nivelamento de extrema importância seja realizado para que depois a via venha receber uma pavimentação mais duradoura. A CIDADE NO BRASIL Esse é o trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Caxias. Levando a infraestrutura em bairros que ainda não tem esse serviço, seja um calçamento, seja um asfalto, que agora também estão ganhando. É o caso agora aqui da comunidade São Pedro. Não pode, rapaz. Você distribui esse material todinho aqui? Onde está na China claims que está combinando? Da hora. É e não, nada. É outra coisa. Não, não. A gente não está fazendoclockwise. Não temuger algo. E não está com uma organização de ocupação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL